Para vocês que gostam de comprar muito, pagar pouco, Made in China, isso aqui para lhe dar mais uma dica Dessa vez galera, é o aplicativo aqui, Lua galera É, estou em parceria com o aplicativo Lua aqui galera Para conseguir uma grandinha extra galera Pois está um pouco difícil, puxado para mim Pois o Youtube não está me monetizando E esse aplicativo aqui galera Você compra coisa barata, além de comprar Para você me ajude, se você quiser também ganhar um grana extra Baixe aí e utilize esse app Mas se você só quiser comprar, é bom que você me ajude aí galera Que eu vou deixar o link aí na descrição Para vocês comprarem E quem comprar por esse aplicativo aí galera E Me mande aí o print que você comprou Mande aí alguma informação que você comprou Resumindo, que estou um pouco desfocado aqui Mas perdoe-me Que tem acessórios para tudo que é coisa galera E você comprando aí Me ajudando Está passando um avião aqui galera Barulho, se sai o barulho aí no fundo Perdoe-me E Vou estar aí Gerando Seu nome para você ganhar O relógio digital Está por vir aí E Quando chegar Estarei gostando Mostrando O relógio Para promoção Aqui tem também O magazine Você também Que eu peço Que você também Compre por lá Me ajude Se você não quiser Ajudar lá na vaquinha virtual Por favor galera Estou precisando mesmo galera Estou morando de aluguel Vim para a capital Sem ninguém Aqui é a capital Salvador E estou sofrendo um pouco Mas Deus está por Todos nós Então foi esse nosso vídeo Tem tudo que você procura aqui galera Valeu Tchau